Por volta das 23 horas, lá no córrego Alto Paraíso, a Polícia Militar foi acionada para atendimento dessa ocorrência, uma vítima de 39 anos. Segundo ele, ele estava na sua residência, no interior da sua residência, no momento em que o veículo parou do lado de fora, ele não percebeu nem qual o veículo seria, e com quatro indivíduos. Esses indivíduos desceram, arrombaram a porta dos fundos da residência dele e subtraíram alguns pertences, eles estavam encapuzados, dois deles estavam armados de revólver e eles levaram uma quantia de mil reais, também monitor, telefones celulares, alguns materiais dessa residência e fugiram, em seguida, levando os pertences dessa vítima. As equipes policiais iniciaram o rastreamento, mas ainda não conseguiram chegar na prisão desses indivíduos, desses autores de roubo. E a população pode estar auxiliando, mais uma vez a gente reforça aí, 190, 181, você que mora aí nas imediações do córrego Alto Paraíso, visualizou alguém em atitude suspeita, pessoal estranho, às vezes a comunidade, ou indivíduos ali que chegaram já tarde da noite, às vezes fazendo algum barulho, chamaram atenção ali, porque a zona rural normalmente é muito silenciosa, a gente ouve aí o barulho dos animais, o barulho da mata, às vezes das cachoeiras, dos riachos que a gente tem. Então, visualizou alguma situação aí suspeita, faça acionamento da Polícia Militar, seja através do 190, se o fato estiver acontecendo naquele momento, repasse o maior número de características possível de veículos, indivíduos, que a gente vai estar verificando, também através do Disque Denúncia Unificado, número 181, que resguarda o seu anonimato, e você pode também acompanhar a denúncia que fez, e a gente vai estar encaminhando as equipes aí para poder verificar e conseguir chegar à prisão desses indivíduos e a recuperação desse material dessa vítima.